Jornal da Manhã. CBN Finanças com Hudson Garcia. As contas de água e esgoto já estão quase sete por cento mais caras em sessenta e sete municípios do estado. Nós falamos sobre isso aqui no comecinho do jornal CBN Campo Grande com a nossa repórter Rosana Siqueira. Esse reajuste é válido para as cidades atendidas pela empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, a Sane Sul. Nós também estamos falando nos últimos dias aqui em relação ao aumento na conta de energia por conta de uma cobrança adicional aplicada às contas de luz realizada quando aumenta o custo de produção. Então estamos falando de uma alta de cinquenta e dois por cento segundo anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Temos também aumento no gás, enfim, está pesando muito mais o bolso do consumidor e é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Hudson Garcia, que é o nosso colunista do CBN Finanças. Hudson, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, nossa equipe. Bom dia a todos que nos acompanham. Não é, Dani? A questão do preço, a gente tem comentado desde o início do ano que realmente isso é uma pressão muito grande para esse crescimento, esse aumento da pressão inflacionária e no caso, por exemplo, do IPCA, que é o índice que rege as metas de inflação no governo, ele já está atingindo a casa dos nove por cento no resultado acumulado dos últimos doze meses. E é por conta disso que nós, né, os nossos ouvintes, todos nós, temos começar a ter uma atenção especial para a nossa economia doméstica, para que realmente esse aumento no preço não venha impactar negativamente na nossa cesta ou até nos colocar realmente numa situação bastante difícil. Para isso eu trouxe algumas informações, algumas dicas aqui que a gente pode praticar no dia a dia e na tentativa realmente de fazer com que esse aumento de preço não impacte tão negativamente na nossa renda, viu, Dani? Pois é, Hudson, o que fazer com a planilha de casa ali que está no computador e as contas podem não fechar, né? Qual é a orientação? Bom, primeiro, Dani, por mais tortuoso que seja, por mais difícil, complicado que seja, a gente realmente tem que fazer um controle de gastos, né? Tem que ter uma planilha, tem que ter uma anotação, tem que ter um caderninho para realmente a gente ordenar todos os nossos custos mentais, todas as nossas despesas e em cima disso fixar uma meta para cada um desses custos no sentido de reduzi-los, ajudar a economizar, realmente priorizar aquilo que é importante e essencial. Existem alguns gastos que valem anualmente, né, como aluguel, mensalidade escolar, mas outros têm uma variação praticamente diária, como é a alimentação. E é na alimentação onde o índice inflacionário, a gente tem percebido, tem impactado mais. O segundo item que eu queria trazer é a lista de compras, né? Realmente a gente tem percebido um impacto cada vez maior na renda das famílias no gasto de alimentação e produtos de higiene na empresa. Então, preparar uma lista antes de compras, antes de ir ao supermercado faz uma grande diferença, pois ajuda principalmente nessa pesquisa de preços, né? E o que a gente deve fazer agora é substituir marcas por produtos. Às vezes a gente tem algumas preferências de marca, mas o momento agora exige realmente uma certa prioridade. E para frutas e legumes, vale a pena dar preferência a produtos de safra, né? Que tem mais qualidade e óbvio, são muito mais baratos. Bom, para quem ainda tem principalmente contratos de aluguel, é bom ficar de olho nesses ajustes e fugir principalmente do IGP-M, que está batendo a casa dos 30%. Então, vale muito a pena a gente começar a pensar em renegociar esses reajustes daquilo que sofre uma influência de algum indicador de inflação. E, por fim, né? Dar uma olhada aí nessa questão da conta de luz, viu? Conta de luz, combustíveis, tudo que é derivado do petróleo, tem uma tendência realmente de crescimento, de aumento nesse preço. Então, por conta disso, o que as pessoas devem fazer? Bom, principalmente economizar a questão da energia elétrica, principalmente nos horários de pico, de cinco até às sete horas da noite, diminuir o máximo de itens, né? De luzes acesas, o tempo no banho deve ser mais reduzido e, óbvio também, né? A questão propriamente do gás de cozinha, tentar realmente ser mais criativo no momento da cozinha e também na utilização dos produtos elétricos, que a pressão está muito grande na questão dos preços da energia elétrica, viu, Dani? Hudson Garcia, muito obrigada pela sua participação, com excelentes dicas, então, para que as pessoas consigam aí remanejar as contas dentro da planilha. Um ótimo dia para você. Muito obrigado, Dani. Bom final de semana a todos e se cuidem. tchau, tchau. Obrigado.